Nosso lugar tem a quebra Tu não pediu? Tu não pediu? Tu não falou eu vou naquele lugar? Tu não fez prova comigo? Tu não veio conversando, falando? Vou provar pra ti que aqui Deus fala de verdade Vou provar pra ti que aqui não tem Combinação nem nada Conheço o teu aceitar, assentar e o teu levantar Sei da guerra que tu tá vivendo por esses dias E falei pro meu servo cantar esta canção Pra tu entender que as cadeias estão sendo quebradas hoje É o abarulsa mandar batalha Sou eu maior que o juiz Não ouviste na minha palavra que também sou advogado? Eu sei como tá teu coração Sei como tu entrou aqui Sei como tá tua guerra Sei como teu coração tá ferido Conheço o teu coração Sei da tua fidelidade, da tua sinceridade para comigo É, abarulsa Mas tu nunca mais vai ter dúvida de que sou eu que falo Porque eu sei que o inimigo armou um laço Pra tentar envergonhar você Pra tentar envergonhar a tua história E alguém dizendo assim Como uma moça No porte dela tá vivendo tudo isso Eleva a passar E o Senhor está dizendo assim Vou eu mexer numa papelada Por tua causa E te digo Quantas vezes tenho que falar contigo Que o altar é o seu lugar Que tu pode fugir o tanto que você quiser Mas eu permiti você viver toda a sua guerra na infância Toda a sua peleja na infância Todo o abandono Eu permiti você viver Eu permiti você só me considerar como pai E não ter consideração com pai etai Com pai terreno Que é lebre a sária Pra tu entender que eu te chamo de filha amada E tu não compreende Semina calava luz Semina aracandia Semina Sou eu Deus que vou te levar muito mais além do que você pensa ou imagina Eu vejo como se fosse um martelo na tuas mãos Sabe como um martelo de juíza Elebre a sária E o Senhor disse Estou eu colocando uma causa na tuas mãos Tenho contigo mistérios na terra Eu sei o quanto Teu adversário Meu adversário lutou pra tu não vir neste culto hoje Mas te trouxe E tu não vai sair daqui de cabeça baixa Porque disse pra ti Que te levantaria com poder e autoridade na terra Eu sei que tu está enfrentando Uma das maiores crises da tua vida Que tu nunca pensou Porque tu sempre vai atrás de liberdade Tu sempre está atrás de liberdade Não ficar preso Porque a tua vida toda foi prisão E quando eu falo prisão Eu falo prisão emocional Prisões espirituais E Deus disse E pra tu saber que sou eu Eu não te chamei pra ficar visitando ninguém Na porta de cadeia Alabaraçária Por isso te dei livramento Diz mais o Senhor Estou tanto deste lugar Que te dou autoridade pra pensar algo Que tu pensar revelarei pra tu saber que sou Deus É minácia Oh irmão A churras Senhor É de Deus ou não é esse negócio? Deus Eu não quero me decepcionar de novo Na minha vida sentimental Eu não quero passar pelos mesmos processos Que eu passei Porque doeu demais E eu sei o quanto Eu tive que ser forte Pra não viver os mesmos cenários Que mulheres da minha família viveu A vida toda foi dizendo Eu não vou viver o que a minha mãe viveu Eu não vou passar o que ela passou Termina A poder No nome De Jesus Estou eu visitando alguém da tua família Com libertação Leve essa chave Leve essa chave pra casa Leve essa chave pra casa Doutora Leve essa chave Leve essa chave pra casa Doutora Leve essa chave pra casa Olha a patente de autoridade Que eu estou colocando nos teus ombros Ele não vai se ver como é Chore Leve 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 Quem está com essa moça Leve 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 Fica de pé Filha Leve 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 Apresentou como se fosse um visto dentro de um passaporte E Deus dizendo, tu sabe que o teu sonho não está aqui, está fora Tu sabe que parte da tua faculdade tu vai buscar lá fora O Senhor disse ao meu coração Tu não vier em busca de resposta? Tira o medo do teu coração Tira a insegurança do teu coração Tira as incertezas do teu coração Porque Deus, mesmo sendo abandonada na infância, cuidou de ti Palavras E o carinho que tu tem com ela, era o carinho que tu deveria ter com a tua mãe, mas não tem E alguém que tu deveria chamar de vó, mas tu não pode chamar de vó, tu tem que chamar de mãe Porque cuidou de você Nunca mais tu vai abrir a boca para dizer, parece que eu nasci para sofrer E às vezes uma revolta muito grande dentro do teu coração aparece e você não sabe que do nada Do nada, do nada, tu fica nervosa, estessada, mas não é um perfil feminino não, é que do nada Vem lembranças do passado, vem lembranças da idade de seis anos, sete anos E o Senhor disse pra mim assim, diga pra ela Que eu dei pra sogra dela uma unção no casamento Ela é baixando ela assim E o Senhor disse Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou, fugiu ouvi Não existe zingade Se o teu Deus não possa derrubar Tá chorando por quê? Não vai passar de hoje Fala assim, nunca mais eu vou duvidar Ainda que seja uma dúvida pequena Ainda que seja uma dúvida pequena O Deus que eu sigo É um Deus de resposta rápida É um Deus de resposta rápida Porque eu pedi resposta hoje E o Senhor está dizendo assim, olha Prepara tudo Porque eu vou mudar todo o contexto da tua vida Ela é mástia O que eu vou fazer Vai ser algo novo Tem certeza que é isso? Quem pode aplaudir a Jesus? Se assenta aí